E é Natal, mais um ano se passando Tantos sorrisos percorreram esse ano Dentro de tantos desejos pra se esperar Apenas um que eu esperava encontrar E é Natal e as luzinhas vão piscando E o meu carinho anda longe dos teus planos Numa cartinha escrita num azul bebê Foram poemas escritos só pra você E é Natal e eu não queria quase nada O meu presente ficou dentro de uma caixa Podiam ser apenas versos de carinho Quem sabe apenas quatro ou cinco minutinhos Pra eu dizer que não Eu não queria que passasse mais um ano Sem você dizer que sim E enfim Eu gostaria que você me incluísse Nos teus planos desse ano Com o começo, o meio e sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Sem fim Hum...